Música Namaskara Minha arte que me dá a ser isso I now are at the State of the Planetary Science Research Centre I am at the letter of my kid Arisa, she's always got a check while I am a person who is a person who is working in this village it is always much more than my own and I am a person who is working in this village The information that is here in the event of this village Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. A podcast song and ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí um um agora um 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 A gente tem uma coisa muito interessante que o que tem hoje na minha vida. O que tem, o que tem que fazer isso? É muito bom. Aqui vem a casa. Por favor, se inscrevemos em um grande lugar. Nós temos que ir lá em casa em um lugar. Tudo bem com a casa. Nós estamos mostrando um lugar para fazer um lugar de uma obra. Aqui está o centro de um parque de moda. Aqui está o centro de um lugar como um grande líder. Aqui está a ir com as crianças. Então, se tornam as crianças. Estão vocês fazendo. Aqui está o carro. Vamos lá. Não, 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 não. O que é o que é o que é o que é? Aqui está o lado de baixo. Liver reduces effort. Então, como eu estou fazendo isso, é praticamente você está fazendo isso. Para explicar uma exemplo, se você está aqui, você está aqui, você está aqui. Você está muito bem a gente. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rápido? Tchau, tchau. 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 Tchau.